Oi, oi gente, eu sou o William, eu faço parte de BDMEDCIVAL e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a neuroanatomia. Conteúdo de hoje, nós vamos abordar sobre o crânio. Então, a gente ia começar a telencefalo hoje, mas, obviamente, antes de dar o telencefalo, vamos mudar qual é o parâmetro principal para dar nome, por exemplo, aos lobos do telencefalo. Então, saber a anatomia do crânio, saber completamente como é a anatomia externa e interna, por onde vão passar os nervos, os vasos dentro do crânio, é extremamente importante para a gente conseguir compreender o telencefalo. Então, vamos lá. Nosso conteúdo de hoje é sobre o crânio. Vamos fazer algumas questões, fazer flashcard, continuar as questões, vamos revisitar o flashcard para fixar o conteúdo. Então, como o conteúdo de hoje é crânio, a gente vai em parte básica, anatomia, anatomia topográfica e neuroanatomia. Então, vamos lá. Nosso estudo sobre o crânio. Então, bora lá. Primeira questão. O crânio é o esqueleto ósseo da cabeça. Esses ossos variam em espessura, tendendo a ser mais finos em locais cobertos por músculo, como a face, e mais espesso em locais de inserção de músculos, como essa porção mais lateral aqui. Mas, obviamente, também temos muitos músculos na face. Como que o crânio é classificado? Então, vamos lá. Nós temos o crânio, que é isso tudo aqui. Nós temos essa porção superior, onde abriga todo o nosso sistema nervoso central. Nós temos essa porção mais anterior do crânio, inferior anterior, que vai abrigar os órgãos mais dos sentidos. Como assim? Olho, nariz, boca e ouvidos. Então, aqui a gente vai ter todo o aparelho, todos os sentidos especiais, mas também o aparelho respiratório, o aparelho agastrointestinal. Então, a gente tem aqui nessa região mais anterior, todos os órgãos viscerais. E na porção mais superior, pós-tero superior, nós vamos ter o sistema nervoso central. Então, essa porção mais pós-tero superior, ela é chamada de abóbada craniana, ou neurocrânio. E essa porção mais anterior, em que nós temos as vísceras do crânio, os órgãos dos sentidos, como eu disse, o sistema respiratório gastrointestinal, nós temos o esqueleto facial. Então, a letra A, neurocrânio e abóbada craniana, são sinônimos. Então, não faz sentido. Ele é classificado em neurocrânio ou abóbada craniana e esqueleto facial. Letra C, está corretíssima. Letra D, esqueleto facial e víscero crânio, que também são sinônimos. Então, neurocrânio e víscero crânio, ou abóbada craniana e esqueleto facial. Então, a letra certa seria realmente a letra C. Então, como a gente pode ver aqui, todo esse verde é o neurocrânio. E todo esse aqui em branco, na cor do esqueleto, é todo o víscero crânio. Então, aqui é a abóbada craniana e aqui o esqueleto facial. Vamos ver a flashcard de hoje sobre o crânio. O crânio pode ser classificado em dois pontos. Neurocrânio, também chamado de abóbada craniana, ou víscero crânio, também chamado de esqueleto facial. Perfeitinho, vou colocar essa imagem para ficar bem ilustrativa. E vamos lá. A abóbada craniana, esqueleto facial. Víscero crânio e neurocrânio. Perfeitinho. Vamos para a questão número 2. O crânio é o esqueleto ósseo da cabeça. Esse ósseo, tá, é uma continuação da questão anterior. São funções do crânio e seto. Então, a gente está pedindo quais são as funções do crânio especificamente. Proteger o encéfalo. Perfeito. Nós temos todo o neurocrânio. Proteger partes cranianas do sistema respiratório digestório. Perfeito. Víscero crânio. Servir de local para inserção de músculos do tórax. Não faz o mínimo sentido. Letra C é completamente errada. Servir local de inserção para os músculos da cabeça e do pescoço. Perfeito. Então, realmente, a letra C errada é a letra C. Então, vamos lá. Crânio. Qual a função das estruturas? Eurocrânio. Qual a função? Proteção do encéfalo. Víscero crânio. Proteção das víscidas dos sistemas. das sensibilidades especiais. Ah, entre parênteses. Visão. Audição. A audição, ela está meio no meio termo, né? Ela está entre o víscero e o neurocrânio. Então, vamos tirar de fora até. Mas, olfato. Olfato. E... Vísceras das sensibilidades especiais. No sistema respiratório. Digestório. E etc. O neurocrânio. A função é de proteção do encéfalo. Víscero crânio. De proteção das vísceras. Das sensibilidades especiais. Sistema respiratório. Digestório. E etc. Vamos colocar essa mesma imagem para ficar bem lembrado o que é o que. Então, número 3. A mandíbula é um importante uso para o suporte dos dentes para mastigação, para expressão facial, para fala, para deglutição. Então, é muito importante em diversos processos fisiológicos. Posteriormente, ela possui duas projeções ósseas separadas pela incisura mandibular. Então, aqui, nós temos a mandíbula. A mandíbula é dividida em três partes, basicamente. O corpo, o ângulo e o ramo da mandíbula. Ele está pedindo sobre a incisura mandibular que é localizada aqui no ramo da mandíbula. Onde ela é conectada com o osso temporal e o osso zigomático. Então, ela tem um processo que vem para cá, que fica bem entre o zigomático e o temporal. E tem um processo que vem para cá, que fica bem com o temporal. Então, ele está pedindo qual é o nome dessas estruturas de projeção. A mais posterior, a que está em contato, a que está mais próxima do osso temporal, é chamada de processo coronóide. Enquanto que a mais anterior, a que está mais próxima aqui do local de junção, do zigomático contemporâneo, se chama de processo condilar. Então, a letra C seria realmente a letra C. O ramo da mandíbula é onde está a incisura mandibular. Então, faz sentido responder a letra B. O forame mental e o forame mandibular são dois forames. Eles foram localizados bem aqui, no mento, e o da mandíbula lá na porção mais interna do ramo mandibular. Então, também não. Realmente, essa projeção da incisura mandibular, anteriormente ao processo condilar, posteriormente ao processo coronóide. Então, aqui, nós temos aqui a mandíbula, corpo da mandíbula, ângulo da mandíbula, ramo da mandíbula. Aqui no ramo da mandíbula, a gente tem essa incisura mandibular. A incisura mandibular é formada por duas projeções. o processo coronóide e o processo condilar. Ah, eu acabei de falar errado antes, né? Não lembro. Mas o processo mais posterior é o condilar. O mais anterior é o coronóide. O que a gente está falando? Primeiro o posterior, depois o anterior, né? Então, vamos lá. Vamos falar sobre crênis. Na mandíbula, a mandíbula é dividida em três porções. Dois pontos. A mandíbula, o corpo, o ângulo e o ramo da mandíbula. O ramo da mandíbula localiza, sendo que nesta última, a incisura mandibular, que é formada pelo processo coronóide e pelo processo condilar. Então, eles localizados. O processo coronóide e pelo processo coronóide. Tá certo? O processo coronóide e pelo processo coronóide mais anterior. Exato. Anteriormente e posteriormente, respectivamente. Então, o processo coronóide é mais anterior. O condilar mais posterior. Então, a mandíbula é dividida em três porções. O corpo, o ângulo e o ramo da mandíbula. Sendo que nesta última, a incisura mandibular. Que é formada pelo processo coronóide e pelo processo condilar. Estando eles localizados anteriormente e posteriormente. Respectivamente. Vamos colocar essa imagem aqui da mandíbula. Perfeito. Vamos para a questão número 4. As órbitas são cavidades ósseas presentes em cada lado da raiz do nariz. Na face e possuem o formato piramidal. Então, basicamente a órbita é essa região aqui. Com sua base quadrangular. De fato, nós temos aqui uma base quadrangular. E o ápice, a ponta, seria lá no canal óptico. Sua base está voltada para a direção ântero-lateral. E o seu ápice, póstero-medial. Então, é como se estivesse mais ou menos localizado assim. Não é reto. É ântero-lateral, póstero-medial. Não tem linha reta. Está um pouquinho virada do lado. Mas, basicamente, assim. A fissura orbital superior conecta a cavidade intracraniana com a órbita. Dando passagem para estruturas cómodas. Então, vamos lá. Na fissura orbital superior, vão passar diversos nervos e um vaso. Então, vão passar diversos nervos. Nervo troclear, nervo lacrimal, nervo óculos motor, nervo abducente. Diversos nervos e um vaso que é a teraftalma que é superior. Então, para não ter que decorar todas as estruturas, vamos pensar. Nos forames, vão passar diversos nervos, que são todos importantes para o olho. Então, são nervos que estão localizados, que sua função está envolvida com o olho. Então, nervo troclear, lacrimal, óculos motor, abducente. Nervo óptico e meninges não estão entrando pela órbita, fissura orbital superior. Isso aqui vai entrar lá pelo canal óptico. Nervo abducente, divisão oftalmica do nervo trigêmeo, perfeito. É justamente a letra B. Está passando nervos e o vaso. Então, aqui, perfeitinho. Nervo abducente e um ramo do nervo trigêmeo, que é a divisão oftalmica. Perfeito. Vasos e nervos etimodais anteriores e posteriores. Cuidado. Isso aqui vai passar lá no forame etimodal anterior e posterior. Então, não é na fissura orbital superior. Ramos infraorbital e zigomática da divisão maxilar do nervo trigêmeo. Infraorbital. Como o próprio nome diz, ele vai passar por baixo do olho. Ele vai entrar pela fissura orbital inferior e não superior. Isso aqui se refere à fissura orbital inferior. A letra C seria realmente a letra B. Então, como a gente vai ter agora... Vamos estudar muito sobre alguns forames ou fissuras. Vamos passar estruturas. Vamos começar a colocar o nome delas para lembrar por qual forame elas passam. Então, vamos lá. Vamos aqui citar esses dois casos. O nervo abduxente e a divisão oftalmica do nervo trigêmeo chegam à órbita através da fissura orbital superior. Então, vamos lembrar que é através de onde? Da fissura orbital superior. A fossa anterior do crânio sustenta estrutura como os lobos frontais, o bubo olfatório e o trato olfatório. Uma estrutura localizada nessa fossa, então, nessa porção mais anterior aqui, como pronto no dia, fossa anterior do crânio, é a lâmina cribiforme ou cribosa, que é essencial para fornecer um suporte estrutural para glândula hipófise. Primeiramente, a hipófise não está na fossa anterior, está na fossa média. Segundamente, isso aqui não é a função da lâmina cribiforme. A lâmina cribiforme tem esse nome porque ela é uma lâmina toda perfurada. Então, a glândula hipófise fica lá na célula turca, lá na fossa média, não na anterior. A lâmina cribiforme é para outra coisa. Transmitir ramos do nervo olfatório para o bubo olfatório, perfeito. Justamente para isso serve a lâmina cribiforme, por isso que ela é toda perfurada, porque ali vão passar diversos ramos do nervo olfatório para chegar aqui no... No... Puxou a palavra? Onde estão localizados o... O nervo olfatório, fugiu o termo. Mas, vamos lá. Emitir veias emissárias... Opa, está certinho a saber, né? Emitir veias emissárias da cavidade nasal para o seio sagital superior. Então, basicamente, isso aqui vai passar por um forame, de fato. Mas não é a lâmina cribiforme. Vai passar lã pelo forame cego. Então, a gente vai ver o forame cego, forame redondo, forame espinhoso, forame lacerado. Então, esses diversos forames vão passar em diversas estruturas. Essas veias da cavidade nasal vão passar... Ah, perdão. O forame cego é aquele que fica bem anteriormente falando. Vou acabei trocando nomes. O forame cego, temos a caixa craniana. O forame cego fica aqui, ó. Justamente na frente. Temos a crista, etimoidal, forame cego, a lâmina cribiforme. Todos localizados aqui na faixa anterior do crânio. E o forame cego... Pelo forame cego vão passar justamente essas veias emissárias da cavidade nasal. Lá para o seio sagital superior. Então, por exemplo, por isso que essa porção aqui é chamada de trino perigoso da faixa. Porque os vasos aqui, às vezes aqui, vão drenar lá para o seio sagital superior. Ou para a região mais para o seio petroso, por exemplo. Então, por conta disso, uma infecção nessa região pode causar uma meningite. Devido a toda essa guia de drenagem. Então, essa aqui está certíssima. De fato, tem veias emissárias da cavidade nasal que vão lá para o seio sagital superior. Através do forame cego. A projetar para cima para curar a foice do cérebro. Isso daqui é a crista etimoidal. A crista etimoidal tem uma pontinha lá. E essa pontinha serve justamente para fixar a foice do cérebro. Então, a letra certa seria realmente a letra P. Então, aqui nós temos todo o trato olfatório. Aqui temos os ramos do nervo olfatório. E eles precisam penetrar o etimoide aqui. Por onde eles penetrarem vai formar a lâmina cribiforme do etimoide. Opa, aqui está lá. A lâmina cribiforme é uma estrutura localizada no etimoide. E por ela, acerramos o nervo olfatório. A lâmina cribiforme é uma estrutura localizada no osso etimoide. E por ela, passa ramos do nervo olfatório. Questão número 6. A fossa média do crânio possui como assoalho a asa maior do osso esfenóide. E grande parte do osso temporal. A primeira alternativa é que se estruturas cresçam nessa fossa. A gente tem agora a fossa média. A gente tem que falar na fossa anterior. Agora vamos falar da média. Hipófise. Perfeito. Lá na célula turca. Artéria carótica interna. Perfeito. Bulbo olfatório. Não. A gente viu na questão anterior que no olfatório. Toda a porção olfatória está localizada nessa porção mais anterior. Na fossa anterior do crânio. Não na média. Que asma óptico. Perfeito. Artéria carótica interna. Perfeito. Nervo maxilar. Perfeito também. Nervo oftalmico. Ok. Nervo abducente. Ele passa por ali. E o cerebelo definitivamente não. O cerebelo está na fossa posterior. Nervo hipoglosso. Definitivamente não. O nervo hipoglosso está aqui na região mais posterior. Ele é o 12º par de crânio. Que sai lá do bulbo. Ele já vai direto para baixo. Então definitivamente ele não passa pela porção média nem anterior da fossa craniana. Hipófise. Perfeito. Ombro temporal perfeito. Mas nível hipoglosso definitivamente não. Chiasma óptico. Artéria carótica interna. E nervo maxilar. Perfeito. Aqui nós temos a fossa craniana anterior. A média. E a posterior. E aqui na média temos. Aqui a célula turca. Onde está localizada a hipófise. Por exemplo. Aqui vai ter o trato óptico. O chiasma óptico. Com o trato óptico. Nervo óptico. Tudo mais. Aqui a lâmina cribiforme. Aqui o sétimoidal. Aqui são os forames que eu estava falando antes. O forame lássero. O forame oval. O forame redondo. Então. São essas estruturas localizadas. Principalmente na fossa média. Então. Lâmina cribiforme. Que esse sétimoidal. Na fossa anterior. Célula turca. Os forames. Na fossa média. Aqui a gente tem. O local. Que vai se. Ficar repousando o cerebelo. Na fossa posterior. Então. Vamos para o flashcard. Sobre. Vamos perguntar. O que asma. A artéria carótica interna. O maxilar. Estão localizados. Na fossa média. Do creme. Na fossa média. Do creme. Perfeitinho. Vamos para a questão número 7. Agora vamos falar um pouquinho. Dos forames. O forame jugular. Está presente na fossa posterior. Do creme. Esse é um canal. Que permite a passagem da veia jugular. Vava. Forame jugular. Da veia jugular. Mas também. Vamos passar outras estruturas. Quais são as outras estruturas? As principais estruturas. Que passam pelo forame jugular. São três pares. De nervos cranianos. Extremamente importantes. Glosfaringe. Vago. E acessório. Justamente. Como a letra A fala. Então a letra A. Já está perfeita. Artéria meningia média. E ramo meningia. Da divisão mandibular. Do nervo trigêmeo. Isso daqui. É do. Vai passar pelo forame espinhoso. Quanto que a divisão maxilar. Vai passar pelo forame redondo. Então. A divisão mandibular. Passar tanto pelo forame espinhoso. Quanto pelo forame lacerado. Se não me engano. Quanto que a divisão maxilar. Vai passar pelo forame redondo. Então justamente. A certa é a letra A. Aqui ó. Temos forame oval. Redondo. Lacerado. Por aqui. Ah. E a. O. Me perdi. Aqui ó. Forame jugular. Colocar isso daqui ó. Por aqui. Que vão passar os três ramos. Os três pares negros cranianos. E a veia jugular. Vamos colocar aqui ó. Pelo forame jugular. Vão passar dois pontos. Veia jugular interna. Nono. Décimo. E décimo primeiro. Parte negros cranianos. Entre aspas. Colosso faríngeo. Vago. E acessório. Colosso faríngeo. Vago. E acessório. Isso aqui é para quem lembra. Na nossa live passada. Sobre os pares negros cranianos. Então pelo forame jugular. Vão passar. Veio jugular interna. E o restinho ali. Vou botar uma imagem. Lembrar dessas estruturas. Perfeitinho. Número 8. Número 8. É medial os cônjulos occipitais. E permite a passagem da extremidade inferior do bulbo. Extremidade inferior do bulbo. Lembra que fica embaixo do bulbo. Medula espinal. Extremidade superior da medula espinal. Opa. Se ele está pedindo que fica abaixo da extremidade inferior do bulbo. E acima da medula espinal. Tem justamente o que divide eles. Quem é que divide? O forame magno. Das meninges. Da artéria vertebral. Da membrana tectória. E da porção assinante de cônjulos espinal acessórico. O texto refere a qual forame? Extremamente o forame magno. O que divide o bulbo da medula espinal. É o forame magno. Aqui ó. O forame magno. Que vai dividir. A o bulbo da medula espinal. O forame magno. Realiza. É o ponto de referência. Para a divisão do bulbo e da medula espinal. O forame magno. É o ponto de referência para a divisão do bulbo e da medula espinal. Número 9. Jogas firmativas como verdadeiro ou falso. Pelo forame oval. A passagem da artéria meningia média. Cuidado. A gente falou na questão anterior. Não é oval. É o espinhoso. O que vai passar pelo forame oval. É a artéria meningia acessória. Não é a média. Então a primeira é falsa. Se fala que é verdadeira. Está errado. Pelo canal carotídeo. A passagem da artéria carótida interna. Perfeito. Canal carotídeo. Artéria carótida interna. Perfeitinho. Pelo forame jugular. A passagem do nervo vago. A gente também viu na questão anterior. Pelo forame jugular. Vai passar o nervo vago. E o acessório. Então essa daqui está certa. A gente descarta agora a letra A. Porque ele fala que estava falsa. O forame redondo está no osso temporal. Não, não, não. Está no osso esfenoide. O forame redondo, o oval e o lacerado. Está no osso esfenoide. Não temporal. Então essa aqui é falsa. O nervo petroso maior passa pelo forame espinhoso. Essa daqui é mais difícil, né? Realmente. Para lembrar do nervo petroso maior. É realmente mais difícil. Mas não. Não passa pelo forame espinhoso. E sim vai passar pelo forame lacerado. Então essa letra está falsa. Aqui, ó. Vou passar pelo nervo lacerado. Opa, perdão. Lacerado. Aqui, ó. Aqui nós vamos escolher um mais específico. A artéria meningia média atravessa o forame espinhoso. Acessóia atravessa o forame espinhoso e o válido. Última questão. O trauma ocorre quando uma fonte de energia externa maior que a resistência do organismo entra em contato com alguma região do corpo e provoca uma lesão. Então, basicamente, o trauma é uma transferência de energia cinética. Nosso corpo não é capaz de suportar. Então, acaba causando uma deformidade. Seja ela a óssea articular, muscular. Acaba causando uma lesão. As causas externas são as principais causas de mortalidade em pessoas abaixo de 40 anos de idade. O que acaba provocando cerca de 140 mil mortes por ano no Brasil. Uma lesão penetrante por arma de fogo apenas na região posterior do crânio e na fossa craniana posterior. Então, o que a gente vai ter nessa região posterior e na fossa craniana posterior? Duas coisas extremamente importantes. O cerebelo, que é extremamente importante para a correção do movimento, para movimentos mais finos. e o lobo occipital, que vai ter nenhuma função. Vamos ver qual dessas afirmativas faz sentido quando é lesado a região posterior do crânio. Prejuízo na memória operacional? Definitivamente não. A memória operacional fica aqui no lobo pré-frontal, bem anteriormente. Sangramento pela telécarotida interna? Também não. Porque isso é localizado mais na região média, na fossa craniana média. Prejuízo na formação, na associação visual? Faz muito sentido. Isso daqui está localizado no lobo temporal. Então, faz muito sentido haver uma lesão, um prejuízo nessa função. Prejuízo na execução motora? Não. Vai ter prejuízo no motor? Vai. Com certeza vai. Porque vamos acabar perdendo o cerebelo. Mas o cerebelo não é fundamental na execução. Ele é fundamental na correção. Uma pessoa que vai ter um infarto, que vai ter uma lesão cerebelar, consegue ainda fazer a execução motora. Vai ter o problema na correção do movimento. Quem que é extremamente importante na execução motora? É a área primária da motricidade, o giro pós-central. Então, definitivamente está errada isso daqui. Porque vai ter prejuízo no motor? Vai. Mas não na execução. Na correção, nos movimentos delicados que o cerebelo é capaz de realizar. Então, o remédio da letra certa é a letra C. Prejuízo na visão. Vamos falar especificamente. Na formação e na associação. Associação visual está relacionada à visão em qual correção do crânio. Localizado na fossa crâniana posterior. E assim nós vamos falar as questões. Vamos revisar os flashcards e consolidar esse conteúdo. Essa parte de crânio é realmente um pouquinho mais delicada. Porque vai ter muitos, vai ter muitas estruturas localizadas em diversas porções do crânio. Quando a gente vai até a letra C, a fossa fica mais fácil para especificar qual estrutura vai passar em cada forame e tudo mais. Então, a gente vai ver isso ainda por um bom tempo. A gente vai localizar e pegar como referência as estruturas em todas as lives seguintes. Mas vamos lá. O quiasma, a artéria clóxica interna e o nervo maxilar está localizado na fossa média do crânio. O nervo abducente e a divisão oftalmica do nervo trigênimo chegam à órbita através da fissura orbital superior. Qual a função das questões estruturas? O neurocrânio de proteção no encéfalo. O viscerocrânio de proteção das vísceras dos sentidos especiais. da expiração, da agustação, do sistema digestivo. Então, basicamente é isso. O neurocrânio e o viscerocrânio. A mandíbula é dividida em três porções. Corpo, ângulo, ramo. Sendo que no ramo há a incisora mandibular, que é formada pelo processo coronóide e processo condilar. Coronóide anterior, condilar posterior. Pelo forame jugular, com passar a veia jugular interna e três raminhos de pares de nervos crânianos. Três pares de nervos crânianos. O 9, 10 e 11. Glosfaringe, vago e acessório. O que é o ponto de diferença para a divisão do búbido e do medulo espinal? O forame magnum. A lembra da equibiforme é estrutura localizada no osso etimoide e por ela passa ramos do nervo olfatório. O prejuízo na formação e na associação visual está relacionada à lesão na fossa crâniana posterior, afetando o lobo occipital. Quais são os ossos do crânio? Vamos lá. Nós temos 11. O frontal, parietal, occipital, temporal. O efenoide, o zigomático, o etnoide. Aqui temos o lacrimal, o nasal, o vômer. E eu pulei um. Frontal, parietal, occipital, temporal, efenoide, etimoide, nasal, lacrimal, vômer, maxila e mandíbula. Então está aqui os 11. Frontal, parietal, occipital, temporal, o efenoide, mais aqui dentro, o etimoide, nessa posição mais anterior, a maxila, a mandíbula, o nasal, o lacrimal e o vômer. E eu não esqueci de colocar o zigomático aqui, que é esse aqui, mais aqui. A artéria meningia média atravessa o forame espinhoso, enquanto que a artéria meningia acessória atravessa o forame redondo, oval, perdão. O crânio pode ser classificado em neo-crânio, também chamado de abóbora craniana, e viscero-crânio, também chamado de crânio de esqueleto facial. E assim, a gente vê todos os flashcards de hoje e as questões. Muito obrigado por ter assistido a live, gente. A partir da próxima live, a gente vai focar cada vez mais no Telencephal. E é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente.